Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no OMS2 E hoje galera, tô aqui no mapa Nova Friburgo na versão 1.0 E hoje estou trazendo aí uma notícia que saiu há algumas semanas atrás Na verdade saiu lá pro dia 27 de maio, né? Final do mês de maio aí, já estamos aí quase fim do ano de junho Pelo menos até a gravação deste vídeo A publicação deste vídeo provavelmente vai ser nos próximos dias Mas enfim, houve aí, né? Com certeza vocês já sabem, né? Principalmente o pessoal aí de Nova Friburgo e também os admiradores da aviação Itapemirim Que a empresa FAOL, né? Nova Friburgo Autônibus vai deixar de operar o sistema urbano, né? De transporte lá de Nova Friburgo E a aviação Itapemirim vai estar assumindo aí o transporte dessa cidade Que foi a ganhadora da licitação emergencial que teve aí, né? Por esses meados aí, né? De maio Lá em Nova Friburgo Então, senhores, vim somente trazer aqui uma... As mais últimas homenagens, né? As nossas... Últimos dias de operação, na verdade, da empresa FAOL, né? Bom, de acordo com a justiça A empresa tem que ficar operando na cidade No transporte até no máximo dia 15 de julho No mês 7, né? Bom, então estamos aqui com Estrutório em 2007 Na versão de chassi Volkswagen 17830 EOD Estamos aqui na... No bairro Orfanato, né? Estamos aqui no top do Mur Vamos estar fazendo linha 31B Né? E... Esse aqui é o carro de matrícula 454 Da empresa FAOL, tá? Padronizado Veículo aqui de três portas Beleza Então vamos estar fazendo... Prestando, né? Esse pequeno... Né, senhores? De... Em torno, né? Durante o que está acontecendo aí É... Nesses últimos tempos Em relação ao transporte urbano lá de Nova Friburgo Então, pra você que é de Nova Friburgo... Hã? Duguei Pra você que é da cidade de Nova Friburgo Foi mal, mano Eu estou com uma dislexia aqui Incrível Estou parecendo o Alan Costa E... Então Um forte abraço para vocês aí, senhores Esse pack de skins vai estar na descrição, tá? Esse aqui é o Tony 2007 do RKC Então Vocês encontram aí na descrição, beleza? O link de download também no mapa Na sua última versão Mapa Nova Friburgo 1.0 1.1, né? Na verdade E aí Vocês aí que Se você ainda não tem, né? Vamos ligar aqui o veículo Então é isso aí, senhores Espero que vocês curtam aí A nossa simulação instantânea, né? Digamos assim, né? Porque Foi um dia desse aí que Saiu essa Inesperada notícia Então vamos lá, né? Futuramente também vou estar Gravando Deixa eu colocar o horário Pra gente não ficar, né? Só na conversa 31B Vamos lá Vamos passar em Jacina também Porque Não vou colocar a tabela, né? Porque Vai ficar meio bugado Deixa eu só colocar o horário aqui Nosso itinerário Já está Alocado Deixa eu só acelerar aqui o veículo Pra Pra esquentar o motor E a gente conseguir sair Vamos estar sendo aí Nisso da noite, né? Em Nova Friburgo Então, senhores Pra vocês aí Que é da cidade Um forte abraço Um salve pra todos vocês E também pra quem é da região aí De Nova Friburgo, né? Nas cidades vizinhas Também E também pra você que Trabalha na Nova Friburgo, né? Porque eu sei que tem Motoristas aí Que acompanham o canal também Um forte abraço pra vocês E Com certeza Desejo aí Tudo de bom Tudo de melhor pra vocês aí Que vão Estar ingressando aí, né? Na nova Empresa que tá Vai estar atuando aí no sistema, né? Acredito que vai ser Muito gratificante Vai ser uma Uma nova etapa, né? E tudo mais Vamos ver o que a aviação Itapemirim vai trazer, né? Vamos andando aqui Enquanto isso Empresa FAAOL, né? Que por muito tempo Operou aí no sistema De Nova De Nova Friburgo, né? Já é bem clássica, né? Desde os... Nem sei Quando foi que ela começou a operar Mas Já é bem antiga, é Lembro dos seus Buscars Que ela comprou, né? Lá nos anos 2000 Na época de 2000 Tinha bastante Qualidade nos seus ônibus Sua frota Enfim Não sei contar muito da história, né? Porque Nunca fui, né? Em Nova Friburgo Mas Pelo que o pessoal fala Ah, esqueci de ligar a câmera de 27, cara Deixa eu parar aqui rapidinho Vamos estar descendo aqui Momento Espera aí que a câmera não quer ligar Liga, desgraça Pô, tá querendo chover um pouquinho aqui, ó Mas tá bom Acho que não vai atrapalhar não, né? Bom, já que começamos a viagem, né? Vou dizer mesmo assim, né? Esqueça de deixar o like aí Gostei do vídeo Se você gostou, né? Esqueça de comentar Pra você que é de Nova Friburgo Estamos descendo aqui o morro Vamos lá pra Jacina É, a nossa linha passa lá, né? E de lá a gente vai pro centro da cidade Esse é o trajeto aqui da linha 31B Só na tranquilidade, né? Porque O intuito aqui é só mais informativo também, né? Pra você que não é inscrito aqui no canal Caiu de paraquedas Ai, ai Não se esqueça de se inscrever Pra você que gostou do vídeo Pra acompanhar também aí O vídeo do MS-2 E o Proton Boost Simulator O pastor não vai pegar não? Beleza Vamos sem passageiro por enquanto Mas é isso aí então, senhores Um alto aqui É, quem diria que a Faol Ficaria nessa situação, né? Pelo visto que eu ouvi dizer Ela queria Já encerrar as atividades Mesmo... E, e... Pô, espero eu passar Que isso, velho Esse cara não... Tá nem aí, não Beleza Vamos entrar aqui na... No bairro Jacina Ai, eu acho que eu vou subir a calçada Ai Quase, hein? Como horário de pico, né? Os andantes desgramados Ficam parando em qualquer lugar Então deve ter carro Se desnodem em lugares que a gente nem imagina Olha o parceiro fazendo ali em 31A Vamos ver, né? Se até o dia da publicação deste vídeo Fala, parceiro Beleza Se até a publicação deste vídeo A aviação Itapemim já tiver assumido aí O sistema urbano lá de Nova Friburgo Bom, isso vai ser ótimo, né? A nova surpresa Não faço a menor ideia de qual vai ser Como vai ser os urbanos Da empresa Ai A alma assim, ó Preciso tacar pedra em mim, não Tá um pouquinho escurinho, né? Mas enfim Eu acho que a A aviação Itapemirim, né? Vai trazer Uma configuração, né? Padrão Rio de Janeiro Puta merda, passou Como é que eu vou passar aqui? Ai, meu Deus Omic2 sendo Omic2 Tem que dar uma resenha aqui, né? Porque senão não vai dar certo Bora, mano Sai daí Subi a calçada, né? Porque Só assim os caras vão embora Dá uma resenha aqui Mano do céu Vai cair um toro aqui Esse horário é complicado Bom dia Quer dizer, boa tarde Mas é isso aí Então, senhores Também eu vou estar trazendo aí, né? Mais um vídeo aí Referente A empresa Faol Operante Em Nova Friburgo Ainda E aí sim Depois de Depois disso Eu vou estar trazendo aí A aviação Itapemirim, né? Com algumas É... Bom, como eu vou estar gravando esse vídeo Bem antes mesmo De eu saber Qual vai ser Sua frota Quantos carros serão Qual vai ser a configuração Enfim Vou dar uma especulada, né? A especulação diz o seguinte Provavelmente ela vai trazer Não, não vai subir ninguém aqui, não Eu vou subir a calçada Senão eu vou bater no cara Opa, senhor Encosta mais o veículo aí, por favor Agora a gente vai descer Vamos estar sentindo O centro agora, né? Estamos indo aqui Mano a maior tranquilidade Só trocando um papo aqui Com vocês Claro pra quem ficou aqui Com... Pra você que ficou até agora Aqui no vídeo Meu, muito obrigado a você Mano, tran... O... O... O cara estacionado aqui Tá... Tá demais, hein? Depois reclama que eu levo um Pedaço do retrovisor Um pedaço do para-choque Enfim Passar devagar aqui Na tranquilidade Bom, como eu estava dizendo A especulação é o seguinte, né? Pô, ficou escurão, cara Mas vai ficar assim mesmo Peço desculpas pela má iluminação aqui, né? Mas... A iluminação não é muito meu forte Como eu estava dizendo A especulação, né? Que ele está primeiro em traga aí É... Sua configuração, né? Caiu a parte de 4 Provavelmente em chassi Mercedes, né? Difícil Nunca ver Itapemurinho Chassi Volks Pelo menos até onde eu sei Bom, provavelmente Ela não vai trazer Volks, né? Porque Volks Claro, eu gosto da... Da encarroçadora Da encarroçadora não Dos chassi Volks, né? Mas... Tô até com um aqui agora, né? Mas sendo francamente O 05, né? Deixa a desejar, né? Até porque... A configuração, quer dizer A questão, né? De... Aquele problema que dá, né? Que é... Corriqueiro Que geralmente faz o ônibus Esquentar demais Mas... Enfim Com certeza um custo-benefício maior Seria A Mercedes Até porque A aviação Itapemurinho Já é bem conhecida E também já é Digamos que Tradição A empresa adquirir Chassi Mercedes Né? Bom Seria inusitado e bem Estranho Ela trazer Volvo Mas eu acho que Não vai acontecer Provavelmente vai ser Provavelmente vai ser Em chassi Mercedes Bands of the Z21 Né? Bulatec 5 Vai ser Provavelmente O padrão Duas portas Que nem tem Na FAO aqui mesmo Duas portas Chassi Bulatec 5 Com ar-condicionado Suspensão pneumática Vidros selados Não sei se ela vai trazer Ônibus novos Ou ônibus semi-novos Ou os dois Pelo que Foi relatado Na notícia A aviação Itapemurinho Vai investir 65 milhões de reais No sistema urbano Então provavelmente A maioria dos seus veículos Vão vir novos Zero quilômetro Né? Como eu disse Mas enfim Ó o parceiro aí Ó o parceiro também Todo mundo voltando Do centro Né? Mas enfim Vou tá gravando aí Com o Vipo 4 Né? Vou ver se eu vou tá Fazendo a skin ainda Né? Com certeza A skin vai ser Na Padrone A Itapemurinho Mesmo falou Que a Que a pintura Vai ser a pintura Padrão Da empresa Né? A identidade visual Né? Tradicional Que é A amarela Né? Predominantemente Então com certeza Já tem até Especulação Montagem Vocês já viram Com certeza Que é Até ficar Bem bonito Cara Vou ver se eu faço Uma skin Pro Vipo 4 Né? Nesse padrão Que eu setei Duas portas Com ar condicionado Com ar condicionado E chassim E esses pentes Também Ela pode estar Trazendo Né? Será que vai subir Gente Nem ver se Os caras Fizeram parada Vai não Então como eu tava Dizendo Provavelmente Também Ela pode Trazer Torão Em 2014 Né? Claro Que os rodoviários Da Marco Paul São Outro segmento Bem diferente Do urbano Mas Não descarto A possibilidade Da Da Pemirim Trazer Aí Torão Em 2014 Né? Um chassi Mercedes-Benz Também Duas portas Com ar condicionado Né? Talvez Se ela Trouxer Semi Novos Ela traga Em algum padrão Diferente Três portas Sem ar condicionado Um chassi Sei lá Um chassi Diferenciado Sei lá Um Iveco Nada a ver Iveco Né? Mas Vamos ver Até lá Pode ser Ninguém Não tá suave Só chugou Fortemente Mas é isso aí Então Tradicional Faol Já era Para quem não sabe Para quem não sabe o contrato Emergencial Vai ser de um ano Então a Itapemirim Vai ter bastante tempo De serviço Bom Eu não sei Como é que é o sistema De Nova Para quem não sabe o preço Eu não sei Como é a qualidade do transporte O preço Tudo mais Mas eu acredito que a Itapemirim Vai fazer um ótimo trabalho Uma Bora Cara Eu acho que a Itapemirim Vai fazer um ótimo trabalho Uma qualidade muito boa A gente bora Eu acho que ela vai fazer Um bom investimento Quem dera se a Itapemirim Viesse para cá Mas É impossível Nem no rodoviário Ela vem Imagina no urbano Se eu não me engano É até Rondônia Que a Itapemirim Tem linha para lá Ou é Belém Não Eu acho que é Belém não Nossa A gente vai para lá do outro lado E mano A chuva aqui está forte Mas então Por enquanto é isso Né senhores No próximo vídeo aí Vou estar trazendo aí Também a nova Fiburgo A Faol Só que eu vou estar trazendo Um micrão Micrão não Um micro mesmo Faol tem linhas aí Que Só é permitido Trafegar com Veículos menores Até porque A cidade de Nova Fiburgo Tem bastante Uma Ruas estreitas Ruas fechadas A gente só passa Veículos pequenos Enfim Ah mano Vou passar a cidade Sins Vou acelerar aqui O chão Não tem ninguém aqui Beleza Pouca gente Né Esse horário Para ir para o centro Não tem muita Pô mano Vai parar aí Esse horário Para ir para o centro Né Como é o horário de pico 17h30 Mais ou menos Geralmente Não tem muito passageiro Para ir para o centro Né E sim Para voltar Do centro Para os bairros O horário de volta Né Então Para a gente Aqui está suave Não tem trânsito Para ir Né Mas agora Para voltar Vai ter um trânsito Do inferno E passageiro Vai brotar Passageiro Da terra O cara Para bem Na esquina Mas então É isso aí Senhores Essas são as informações Né Até a data Tipo a educação Do Steve Eu não sei Se tudo isso Já foi esclarecido Se tudo isso Já foi divulgado Porque com certeza Itapemirim Vai chegar assim Do nada Né Talvez Se ela Pedir Da encarrocedora Caio Lá em Como é que eu não Me esqueço o nome Da cidade Botucatu Eu acho De São Paulo Que é Onde a Fábrica Da Caio Se localiza Provavelmente Vai ter fotos Né Então Vai surgir Bastante Vai ter Bastante gente Lá Vigiando Pra ver Como é que vai ser Mas é isso aí Eu espero Que seja Caio Também Ou Marco Polo Vamos ver No que Que ela Vai escolher Imagina Imagina como é que vocês Não estão aí Pro Solenor Friburgo Né Os motoristas Também Né Pra quem trabalha Na empresa Cobrador Motorista Funcionário Espaixante Essas coisas Mecânico Vai ser Vai ser um dia Bem agitado Quando Começa a transação Das empresas Né Mas é isso aí Então senhores Vamos chegar aqui No terminal centro Nosso ponto final Cheguemos Conversa Foi boa Durou o vídeo Todo Esse pessoal Não vai descer Não Dá licença Gente Porque eu vou Pra garagem Agora Por favor Vocês podem Tá descendo Nem abrir a janela Mal Bora gente Desce aí Desce Deixa eu ligar Aqui a câmera Porque tá escuro Até porque Eu vou colocar Bairro Não não Deixa eu Colocar aqui Colocar Agora que eu vi Que Vou colocar Bairro Não Não é pra colocar Não Ah mano Fica aí Então Lir aqui o veículo Vamos parar por aqui Viagem está Encerrada Então é isso aí Espero que vocês tenham Curtido Nosso papo foi longo Até o próximo vídeo Tá Novamente aí Com a FAO Nova Friburgo Alto ônibus Nos seus últimos Dias de operação E também Vou estar trazendo aí Com a Itapemirim Na sua nova Localiz... Na sua nova Casa de operação Digamos assim Que vai ser Nova Friburgo Então Um abraço Para vocês E até o próximo vídeo Então Falou Tchau Tchau Tchau